Ah, 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 ah Ah, ah, ah É o bloco igualmente que mexe com a mente Esquenta presente, a 9S ali é Fica loucando e se joga pra gente Vai fazer assim pra ela Vai falar com ela Vai, vai com o bombão, tam, tam Vem com o bombão, tam, tam, tam Mas mexe com o bombão, tam, tam Vem com o bombão, tam, 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 tam Vai mexe, mal, tam, tam Vem com o bombão, tam Vem com o bombão Vem com o bombão Kuboom, bum% Ate bechalado, vai cupido Quem tá presente, a noviência ali é Que colocou nesse japa pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra gente 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 Eu falei assim pra gente